Este texto foi sonorizado a partir do texto em versão digital baixado gratuitamente da internet sob o título de O Espiritismo em sua mais simples expressão, por Allan Kardec, traduzido por Salvador Gentili. Peço desculpas pela qualidade do áudio, já que foi sonorizado utilizando-se um sintetizador de voz. Espero que de alguma forma tenha contribuído. O Espiritismo em sua mais simples expressão. Exposição sumária do ensino dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Por Allan Kardec. Histórico do Espiritismo Por volta de 1848, a atenção foi chamada nos Estados Unidos da América, sobre diversos fenômenos estranhos, consistentes em ruídos, pancadas e movimento de objetos em causa conhecida. Esses fenômenos, frequentemente ocorriam espontaneamente, com uma intensidade e uma persistência singulares. Mas notou-se também que eles se produziam mais particularmente, sob a influência de certas pessoas, que se designou sob o nome de médiums, e que podiam, de alguma sorte, provocá-los à vontade. O que permite repetir as experiências. Serviu-se sobretudo, para isso de mesas. Não que esse objeto, seja mais favorável do que um outro, mas unicamente porque é um móvel mais cômodo, e que se senta, mais facilmente e mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de qualquer outro móvel. Obteve-se, dessa maneira, a rotação da mesa. Depois movimentos em todos os sentidos, sobressaltos, tombamentos, erguimentos, pancadas com violência, etc. É o fenômeno que foi designado no princípio sob o nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Até aí o fenômeno podia perfeitamente se explicar por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido. E essa foi mesmo a opinião que se formou a respeito. Mas não tardou a se reconhecer, nesses fenômenos, efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa se dirigia à direita ou à esquerda para uma pessoa designada, e se dirigia ao comando, sobre um ou dois pés, batendo o número de pancadas pedidas, batia o compasso. Desde então ficou evidente que a causa não era puramente física, e segundo esse axioma, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, concluiu-se que a causa desse fenômeno deveria ser uma inteligência. Qual era a natureza dessa inteligência? Aí estava a questão. O primeiro pensamento foi que isso poderia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência logo demonstrou-lhe a impossibilidade, porque obtinham-se coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e seu desejo. Ele não podia, pois, pertencer senão a um ser invisível. O meio para disso se assegurar era muito simples. Tratava-se de entrar em conversação, o que se fez por meio de um número de golpes convencionados significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto, e se teve, dessa maneira, respostas às mais diversas perguntas que se lhe dirigia. É o fenômeno que foi designado sob o nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram desse modo, interrogados sobre a sua natureza, declararam ser espíritos e pertencerem a um mundo invisível. Tendo os mesmos efeitos, se produzido num grande número de localidades, por intermédio de pessoas diferentes, e sendo, aliás, observado por homens muito sérios e muito esclarecidos, não era possível que se fosse o joguete de uma ilusão. Da América, esse fenômeno passou para a França e ao resto da Europa, onde, durante alguns anos, as mesas girantes e falantes foram à moda, e se tornaram o divertimento dos salões. Depois, quando delas se usou bastante, foram deixadas de lado, para passar a uma outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob um novo aspecto, que fê-lo sair do domínio da simples curiosidade. Os limites deste resumo não nos permitindo segui-lo em todas as suas fases, passamos, sem outra transição, ao que oferece de mais característico, ao que, sobretudo, fixou a atenção de pessoas sérias. Dizemos preliminarmente, de passagem, que a realidade do fenômeno encontra numerosos contraditores. Uns, sem levar em conta o desinteresse e a honorabilidade dos experimentadores, não viram nele senão um malabarismo, um hábil jogo de escamoteação. Aqueles que não admitem nada fora do mundo da matéria, que não creem senão no mundo visível, que pensam que tudo morre com o corpo, os materialistas, em uma palavra. Aqueles que se qualificam de espíritos fortes, rejeitaram a existência dos espíritos invisíveis na classe de fábulas absurdas. Taxaram de loucos, aqueles que levavam a coisa a sério, e os acabrearam com sarcasmos e zombarias. Outros, não podendo negar os fatos, e sob o império de uma certa ordem de ideias, atribuíram esses fenômenos à influência exclusiva do diabo, e procuraram, por esse meio, atemorizar os tímidos. Mas hoje o medo do diabo perdeu singularmente seu prestígio. Tanto dele se falou, se opintou de tantos modos, que se está familiarizado com essa ideia, e muitos se disseram que era necessário aproveitar a ocasião para ver o que ele é realmente. Disso resultou que, a parte um pequeno número de mulheres tímidas, o anúncio da chegada do verdadeiro diabo tinha alguma coisa de picante para aqueles que não o viram senão em pintura e no teatro. Foi, para muitas pessoas, um poderoso estimulante. De sorte que aqueles que quiseram por esse meio, opor uma barreira às ideias novas, foram contra seu objetivo, e tornaram-se, sem o querer, agentes propagadores, tanto mais eficazes quanto gritavam mais forte. Os outros críticos, não tiveram maior sucesso, porque, aos fatos constatados, aos raciocínios categóricos, não puderam opor senão denegações. Lez o que publicaram. Por toda parte encontrareis a prova da ignorância e da falta de observação séria dos fatos, e em nenhuma parte uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda sua argumentação a si se resume. Eu não creio, portanto, isso não existe. Todos os que creem são loucos. Só nós temos o privilégio da razão e do bom senso. O número de adeptos feitos pela crítica séria ou bufa é incalculável, porque por toda parte não se encontram senão opiniões pessoais, vazias de provas contrárias. Prossigamos nossa exposição. As comunicações por pancadas eram lentas e incompletas. Reconheceu-se que, adaptando-se um lápis a um objeto móvel, cesta, prancheta ou outro, sobre o qual colocavam-se os dedos, esse objeto se punha em movimento e traçava caracteres. Mais tarde reconheceu-se que esses objetos não eram senão acessórios os quais se podia dispensar. A experiência demonstrou que o espírito, agindo sobre um corpo inete para dirigir-o à vontade, poderia agir, do mesmo modo, sobre o braço ou a mão a fim de conduzir o lápis. Teve-se, então, os médiums escreventes, quer dizer, pessoas escrevendo de modo involuntário sob o impulso de espíritos, dos quais se achavam, assim, os instrumentos e os intérpretes. Desde esse momento, as comunicações não tiveram mais limites, e a troca de pensamentos pode ser feita com tanta rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos. Era um vasto campo aberto à exploração, à descoberta de um mundo novo, um mundo dos invisíveis, como um microscópio, descobriram o mundo dos infinitamente pequenos. Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com qual objetivo se comunicaram aos mortais? Tais são as primeiras perguntas que se tratava de resolver. Soube-se logo, por eles mesmos, que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Que essas almas, depois de se despojarem de seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não mais foi permitido disso duvidar quando se reconheceu, entre eles, seus parentes e seus amigos, com os quais puderam se entreter. Quando estes vieram dar a prova de sua existência, demonstrar que não há de morto neles senão o corpo, que sua alma ou espírito vive sempre, que estão ali, perto de nós, vendo-nos e observando-nos como quando vivos, cercando com sua solicitude aqueles que amaram, e dos quais a lembrança, para eles, é uma doce satisfação. Faz-se geralmente dos Espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são como muitos os figuram, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem qualquer coisa, como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, tendo sua individualidade e uma forma determinada. Pode-se deles fazer uma ideia aproximada pela explicação seguinte. Há no homem três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em quem residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material pesado e grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perespírito, envoltório fluídico, leve, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está usado e não pode mais funcionar, ele cai, o espírito dele se despoja como o fruto de sua casca, a árvore de sua crosta. Em uma palavra, como se tira uma velha roupa fora de seu uso, é o que se chama morte. A morte, portanto, não é outra coisa senão a destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só o corpo morre, o espírito não morre. Durante a vida o espírito está, de alguma sorte, comprimido pelos laços da matéria ao qual está unido, o que, frequentemente, paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembarassa o de seus laços. Dele se liberta e recobra sua liberdade, como a borboleta saindo de sua crisálida. Mas não deixa senão o corpo material. Conserva o perespírito, que constitui, para ele, uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma tipo. Em seu estado normal, o perespírito é invisível, mas o espírito pode fazê-lo sofrer certas modificações que o tornam momentaneamente acessível à visão e mesmo ao toque, como ocorre para o vapor condensado. É assim que podem, algumas vezes, mostrarem-se a nós nas aparições. É com a ajuda do perespírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruídos, de movimentos, de escrita, etc. As pancadas e os movimentos são, para os espíritos, os meios de atestarem sua presença e chamarem sobre eles a atenção, absolutamente como quando uma pessoa bate para advertir que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas que vão até fazerem um alarido semelhante ao da louça que se quebra, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis que tombam. Com a ajuda dos golpes e dos movimentos convencionais, eles puderam exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhes oferece um meio completo, o mais rápido e o mais cômodo. Também é aquele que eles preferem. Pela mesma razão que podem levar a formar caracteres, podem guiar a mão para fazer traçar desenhos, escrever música, executar um trecho num instrumento, em uma palavra, na falta de seu próprio corpo, que não tem mais, ser vencido médium para se manifestarem aos homens de maneira sensível. Os espíritos ainda podem se manifestar de várias maneiras, entre outras pela visão e pela audição. Certas pessoas, ditas médiums audientes, têm a faculdade de ouvi-los, e podem assim conversar com eles. Outros os verem, são os médiums videntes. Os espíritos que se manifestam à visão, geralmente, apresentam-se sob uma forma análoga à que tinha quando vivos, mais vaporosa. Outras vezes, essa forma tem todas as aparências de um ser vivo, ao ponto de iludir completamente, o que, algumas vezes, foram tomados por pessoas em carne ou osso, com as quais se pôde conversar e trocar apertos de mão, sem desconfiar que se relacionava com espíritos, de outro modo senão pelo seu desaparecimento súbito. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece se apressar para ir, rever seus parentes e amigos, como para adverti-los que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que vive sempre, que cada um reúna suas lembranças, e ver se há quantos fatos desse gênero, dos quais não se dava conta, ocorreram não somente à noite durante o sono, mas em pleno dia, no estado de vigília mais completo. Outrora, olhava-se esses fatos, como sobrenaturais e maravilhosos, e se os atribuía a magia e a feitiçaria. Hoje os incrédulos os colocam à conta da imaginação, mas desde que a ciência espírita deu-lhes a chave, sabe-se como se produzem, e que não saem da ordem de fenômenos naturais. Cresce ainda que os espíritos, pelo único fato de serem espíritos, devem ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Foi um erro que a experiência não tardou a demonstrar. Entre as comunicações dadas pelos espíritos, há as que são sublimes de profundeza, de eloquência, de sabedoria, de moral, e não respiram senão a vontade e a benevolência. Mas, ao lado disso, há as muito vulgares, levianas, triviais, grosseiras mesmo, e pelas quais o espírito revela os instintos mais perversos. É pois, evidente que elas não podem emanar da mesma fonte e que, se há bons espíritos, os há também maus. Os espíritos, não sendo outra coisa que a alma do espírito.